Boa noite, caríssimos ouvintes. Hoje é dia 23 de agosto do ano 2018. É uma quinta-feira, estamos próximos de 18 horas e 3 minutos. Sempre é hora de celebrar saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o doutor Rui Mercúrio e estamos aqui sempre em busca de todos os caminhos possíveis e imagináveis para a cura dos necessitados, para a busca de alívio àqueles que procuram saúde de volta, recuperar sua saúde perdida ou, o que é mais importante também, manter a saúde conseguida. Nós lidamos com pacientes crônicos, não são pacientes que estão em risco de vida, não. São pacientes com doenças de difícil solução, são pacientes com doenças de evolução crônica de meses, de anos, de décadas, às vezes, entendeu? São doenças que vão se arrastando e, em geral, consomem a qualidade de vida desses doentes. Eles são limitados pela sua própria doença, embora possam, às vezes, exercer funções de trabalho, desempenhar funções domésticas ou afetivas ou emocionais ou sociais, enfim, mas sempre com perda da qualidade de vida, entenderam? Em termos de competição, de raciocínio, de memória, de equilíbrio, eles perdem, às vezes, para outros que estão mais no plano desse equilíbrio, dessa harmonia, entende? Então, nós lidamos com esse tipo de pacientes. Por conta disso, vejo vocês, nós sempre temos muito que ensinar esses pacientes que nos procuram em nossa clínica, mas também, de muitos anos para cá, também aprendemos muito com eles, né? Porque, afinal de contas, esses pacientes crônicos, eles são eternos buscadores de solução para os seus males. Quando não de cura, pelo menos de alívio ou, então, de busca de melhora da sua capacidade física, né? Porque nós cuidamos dos transtornos músculos esqueléticos, né? Doença dos músculos, ossos, nervos, vasos, articulações, tendões, né? Essas dores, elas se manifestam em várias geografias do corpo humano, né? Dor de cabeça, dor no pescoço, dor nos ombros, nos braços, dor nas costas, dor na região lombar, dor nos quadris, dor nas pernas, cansaço, peso nas pernas, queimação, dor ciática, dor nos joelhos, dor nos tornozelos ou nos pés, né? Há uma multidão de sintomas que decorrem dos transtornos músculos esqueléticos. Como disse, em geral, são raros, doenças, graças a Deus, os tumores, né? Do sistema músculo esquelético, que são doenças mais graves, felizmente, muito mais raras, né? Então, a maior parte dessas doenças é desvio do eixo da coluna, o que ocasiona rebaixamento da altura corporal, o que ocasiona perda de equilíbrio, perda de capacidade do desempenho da marcha em distâncias maiores ou menores até, entenderam? De uma forma ou de outra, ocasiona também pouca mobilidade a eles, o que, de uma forma ou de outra, resulta em ganho de peso, né? Porque eles não gastam muita energia, eles procuram ficar mais imobilizados, porque se andam muito, a dor piora, né? E também discordam da insuficiências musculares com perda da postura, né? E, às vezes, essa perda de equilíbrio, ela vai resultar em que eles peçam ajuda para uma bengala, por um par de muletas, ou os quatro apoios de um andador, ou mesmo por uma cadeira de rodas, né? Que é a fase final da incapacidade física que os transtornos músculos esqueléticos podem causar, entende? Então, você tem que ficar muito atento se você tem um problema desse tipo, porque, em geral, esse tipo de doença, ela é progressiva, entende? Ela é lenta, às vezes, mas ela é progressiva, o paciente vai perdendo a capacidade de postura, né? De equilíbrio, de atitude, de energia, de raciocínio, né? De compreensão, de atenção, enfim. E também, às vezes, resulta esse fator complicador que se chama depressão, porque, na medida em que a incapacidade progride para uma pessoa que antes era muito ativa, né? Ela vai perdendo esse pique de atividade, né? Isso pode causar algum grau de depressão como fator complicador desse quadro clínico, não é? Mas nós somos sempre desafiados, né? Por esses nossos pacientes, eles somos sempre desafiados, porque eles já vêm de outros serviços médicos, né? Em geral. Eles já trazem em sua bagagem uma multidão de exames, né? De exames de imagem, de exames subsidiários, entende? E, às vezes, eles já chegam com o próprio diagnóstico do mal, entende? E muitos são muito decepcionados com ciência médica. Alguns já entram no consultório e dizem assim, Eu sei que meu mal é incurável, mas eu vim aqui porque eu quero ver se você me dá algum alívio, que melhora a minha capacidade física, né? Já atendi também muitas pessoas que quando entraram no consultório não eram o paciente, eram familiares dos pacientes, pedindo uma orientação para um paciente que não tinha condições nem de chegar ao meu próprio consultório, entenderam? Entenderam? Uma consulta à distância, vamos dizer, entendeu? Então, vejam bem, vejam bem. As pessoas, às vezes, me perguntam, né? Que, às vezes, eu falo sobre medicina, que, normalmente, eu sou um médico, então, eu tenho formação científica através de ciência médica, né? Entende? Mas, às vezes, eu tenho a ousadia de falar sobre religião, sobre raciocínio religioso, e, como não também, às vezes, falo até sobre raciocínio filosófico, entenderam? Então, é assim, vejam. Nem o raciocínio médico, científico, nem o raciocínio religioso e nem o raciocínio filosófico são os donos da verdade. E nem todos esses raciocínios reunidos podem, às vezes, esclarecer todas as dúvidas que ocorrem. Mas eu posso garantir a vocês que o raciocínio científico, ele é muito importante. Quem imagina a importância que a ciência representa para nós, não é? Imagina prever o movimento das marés, prever as fases da lua, fazer a previsão do tempo. Nunca se fez previsões tão precisas do tempo que vai fazer amanhã, depois da manhã, na semana que vem, entende? Através dos satélites que orbitam em torno do planeta Terra, entende? Mandando informações para nós a todo instante, entenderam? Então, a ciência prevê a ocorrência de um cometa próximo do planeta Terra, que há 70 anos atrás passou por aqui e nunca mais, descrevendo uma órbita inacreditável em termos de grandiosidade. Então, a ciência realmente é incrível. Nós atingimos um avanço científico nunca antes imaginado, né? A informática, os computadores, os raciocínios, a inteligência artificial, enfim, os robôs, a robotização das indústrias, entende? A ciência é incrível, mas ela não tem resposta a tudo. Ela não tem resposta a tudo, entendeu? Então, assim como nossos pacientes nos desafiam, nos desafiam, por que não? Já tomei todos os analgésicos, todos os anti-inflamatórios, já me tratei com muitos médicos, muitos serviços médicos, já fiz fisioterapia, acupuntura, hidroginástica, epilates, RPG, enfim. Usei colete ortopédico, entende? Enfim, eles já vêm com um desafio incrível, né? Entende? Eles são conhecedores de todo tipo de tratamento possível e imaginável, já, entende? Então, eles são um verdadeiro desafio. E surgem perguntas realmente incríveis, né? E a toda hora eu recebo perguntas assim, que são contundentes, eu diria, entende? Perguntas, quem é Deus? O que Deus representa para você? Por que o teu programa se chama Cura pela Medicina Espiritual? O que representa o espiritual para você, entenderam? Então, vejam vocês, como o raciocínio científico, ele não é infalível e, muitas vezes, ele não tem respostas, né? Uma das respostas que ele não tem mesmo, né? Isso eu quero deixar muito claro aqui, com toda a convicção, entende? Se você fez a pergunta, quem é Deus? Não busque essa resposta no raciocínio científico, porque ele não vai te dar essa resposta, não vai te dar, entende? O raciocínio científico não serve a essa resposta de quem é Deus, e muito menos a resposta de quem é você, de quem é você, entende? Então, essas respostas têm respostas incríveis, e em busca de respostas como essas, eu frequentei muitas bandeiras religiosas, muitas crenças religiosas, entende? E quando foi minha surpresa, quando eu percebi que algumas respostas nem o raciocínio científico me dava, e nem o religioso, entende? Por incrível que possa parecer, eu fiz essa pergunta, há inúmeros religiosos, dezenas de religiosos, né? Quem é Deus? Quem é Deus? A melhor resposta que eu tive foram de duas irmãs de caridade, da cidade de Campinas, católicas, que usam ainda aqueles hábitos todos fechados, em que só aparecem quase os olhos, né? As duas, que são minhas pacientes, elas disseram, a resposta de quem é Deus ainda é um grande mistério. Essa foi a melhor resposta que eu tive no raciocínio religioso, entende? E até a teologia, né? A teologia é uma ciência, né? E eu estou aqui dizendo, em alto e bom tom, que o raciocínio científico jamais vai explicar quem é Deus. Então, se você é um cientista, apegado exclusivamente ao raciocínio científico, provavelmente você é ateu, você é um agnóstico, você é um incrédulo, entenderam? Porque o raciocínio científico não explica quem é Deus. É a mesma coisa, quem é Deus é outra linguagem para explicar. Se eu viesse aqui, falasse a minha palestra em aramaico, em grego ou em alemão, a maioria das pessoas no Brasil não iam me entender. Não iam me entender outra linguagem, entendeu? Então, existe uma linguagem científica, existe uma linguagem religiosa, entendeu? E é muito bom, muito bom, a linguagem religiosa também me ensinou muito, muito, aprendi muito, entende? Com a linguagem religiosa, entende? Ela tem muita lógica, às vezes, que a ciência ignora ou a ciência não aceita, entendeu? Entendendo? E, finalmente, tem outra linguagem que se chama filosófica, que é a linguagem do pensamento, da lógica filosófica, do raciocínio filosófico, do bom senso filosófico, entenderam? Então, por exemplo, Deus fez o mundo em seis dias e no sétimo descansou, certo? Isso é um pensamento religioso, uma lógica religiosa. Se é certa ou errada, não sei, mas é uma lógica religiosa, entendendo? Buscai o reino de Deus e tudo mais vos será concedido por acréscimo. É uma lógica religiosa, ela não é científica, nem filosófica, entendendo? Mas existe lógica filosófica, né? Penso, logo existo. Então, vejam vocês. O filósofo não diz assim, existo, logo eu penso. Não, ele coloca o pensamento como primordial, como primário. E ele usa o pensamento. Na verdade, ele quis dizer, eu tenho consciência, logo a minha realidade me criou. Porque é a consciência que cria a tua realidade. É isso que o pensamento filosófico fala, não é? Por exemplo, a lógica filosófica diz o seguinte, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Esse é um pensamento religioso, é filosófico, entenderam? E tem os pensamentos que confundem religião com filosofia. Se Deus é por nós, quem será contra nós, entenderam? Então, enfim, eu sou talvez um dos poucos médicos desse planeta que sempre pergunto para os meus doentes, que são crônicos, não é? Se eles têm uma crença, se eles têm uma crença, se eles são ligados a alguma religião, alguma doutrina religiosa, alguma crença, se eles acreditam em algo mais do que simplesmente a matéria, não é? Entende? Então, por que eu faço essa pergunta? Porque é até científico, é até científico que a oração ou a fé religiosa contribui muito na cura de doenças ou na melhora de sintomas de um mal, de uma doença, entenderam? Isso é científico, comprovado, entende? E depois tem um raciocínio filosófico. Então, eu posso com toda a convicção dizer a vocês que se eu usar só o raciocínio científico, eu vou obter um resultado. Se eu só fizer o raciocínio religioso, eu vou ter um resultado. E se eu só pensar no raciocínio filosófico, eu vou ter um resultado. Mas se eu usar esses três raciocínios, o resultado que eu vou ter é a soma dos três. A resposta que eu vou ter é a soma dos três raciocínios. Ela é muito mais fiel, essa resposta. Ela é muito mais factível de eu entender. Ela é muito mais tangível à minha percepção. Entenderam? Entenderam? Mas vejam bem o que eu vou dizer. Nem o raciocínio científico, nem o religioso e nem o filosófico são donos de todas as verdades. Porque essas verdades podem ter sido verdades ontem e hoje são mentiras. E muitas verdades que foram mentiras ontem, hoje são verdades. E o que tudo isso tem a ver com cura de doentes e de doenças? Ora, na medida em que eu tenho o desafio de um paciente que já fez inúmeros tratamentos médicos, com pouco resultado ou às vezes nenhum, eu busco um raciocínio a mais, tentando descobrir um caminho que possa lhe dar, de alguma forma, um alívio, nem que seja para suas dores ou até para sua incapacidade. Entenderam? Para sua incapacidade. Entende? Então, por que não? Entende? E isso tudo são aspectos da minha vida que eu, lidando com esses pacientes crônicos, eles buscam. Eles buscam religião, eles se apoiam em religião. Às vezes, até, eles são decepcionados com ciência médica e decepcionados, às vezes, com o próprio Deus. Entende? Aí eu não consigo, eu rezo, eu peço e nada acontece. Entende? Eu estou decepcionado com a medicina, estou decepcionado com a minha religião. Eu não consigo nada. Minhas orações não são ouvidas. Não é mesmo? Entenderam? E tem o filósofo. O filósofo é mais fatalista, mais, assim, diria, mais budista. Ele é bem centrado, mais centrado. Ele entende mais os extremos dos raciocínios, das condições, das respostas. Entende? Mas, eu apelo também para um quarto raciocínio. Entende? Às vezes, eu apelo para um quarto raciocínio. Entende? E não sou só eu que apelo. Entende? Entende? Um quarto raciocínio que se chama raciocínio intuitivo. A intuição. E eu já disse isso aqui. Mas, de tanto que me fazem perguntas, eu estou aqui para repetir as respostas para um raciocínio que é intuitivo. A intuição, a tradução literal da intuição é que ela vem de uma palavra chamada intuire, no latim, que significa o que vem de dentro. Ou seja, a intuição poderia significar a voz de Deus dentro de você. Entende? É a comunicação pai e filho. Entende? Então, se esse universo já está pronto, né? Se Deus terminou a sua obra, eu chamo Deus, mas você podia dizer se o Big Bang já se fez, ou o Buraco Negro já criou esse universo, ou Allah, ou Krishna, dependendo da sua crença. Entende? Se esse universo está pronto, todas as respostas estão prontas. Se todas as respostas estão prontas, a intuição pode buscá-las. Só que a resposta da intuição, ela não é imediatista às vezes. Entende? Essa resposta pode vir em sonhos. Pode vir num momento que menos você espera. Entenderam? Mas, ela é factível. Ela existe. Ela não é uma propriedade minha ou tua. Não, é uma propriedade de todos. E muitos cientistas, muitos cientistas fizeram descobertas incríveis, através de um raciocínio intuitivo, que nem mesmo eles sabiam disso. Por isso que Einstein, numa das suas biografias, dizia assim. Pensei 99 vezes na solução de um problema e não consegui resposta. Eis que deixei de pensar, eureca! A resposta apareceu na minha cabeça. Entenderam? Então, vejam bem, o raciocínio científico é fantástico. O raciocínio religioso, com todo respeito, maravilhoso. Eu aprendi muito estudando várias religiões. Entendeu? Mesmo o espiritismo, a doutrina espírita, a doutrina budista. Enfim, os evangélicos, católicos, protestantes, muçulmanos, judeus. Enfim, entende? As religiões têm mensagens incríveis de sabedoria, milenares, entende? Torá, Bíblia, Alcorão, enfim. O que vocês possam imaginar. Muita sabedoria, entende? Muita sabedoria. Então, vejam vocês, você se esclarecendo com todos esses raciocínios, você pode proporcionar mais ao seu doente, em termos de que caminho, qual é o melhor caminho a seguir, de que modo. Entende? Que o problema é muito difícil, não é? Agora, a resposta de quem é Deus é mais complicada, entende? Aí é o mais alto nível, a maior dimensão de raciocínio possível e imaginável, que é o raciocínio espiritual. O raciocínio espiritual é diferente. A linguagem espiritual é totalmente diferente de qualquer linguagem ou qualquer raciocínio que você possa imaginar. Entende? É a dimensão divina, messiânica, de Deus, entendeu? Então, esse raciocínio espiritual é muito pouco provável que alguns, muitos seres humanos conseguiram chegar a essa dimensão espiritual, entende? Eu diria que talvez Buda, Jesus, entende? Vários, várias figuras incríveis da humanidade podem ter chegado até esse raciocínio, entende? Mas é um raciocínio muito difícil. É nessa dimensão que você vai entender quem é Deus. E o raciocínio espiritual depende de conhecimento espiritual. Então, você pode buscar qualquer conhecimento e você busca e pode ter qualquer conhecimento. Mas o raciocínio espiritual não adianta você buscar. O raciocínio espiritual vai buscar você, se você estiver preparado para isso, entendeu? Ele vai buscar você. Mas, de uma forma ou de outra, se há um doente ou uma doença, né? O médico tem que ter presença obrigatória. Está certo? Nós vamos realizar um workshop no dia 2 de setembro, um domingo, das 10 às 17 horas, sobre curas físicas, com todas as ferramentas possíveis de cura, e o aspecto vibracional de tratamentos e curas, entende? É um workshop muito interessante, que vai se dar num auditório do bairro Jabaquara, pertinho da estação San Judas do Metrô. Se quiserem fazer sua inscrição para esse workshop, o telefone de referência é São Paulo 2950-8343. 2950-8343. É o telefone que vai te dar de que modo você pode se inscrever nesse workshop, num domingo, das 10 às 17 horas, no dia 2 de setembro. Se quiserem conhecer o meu trabalho como médico, meu consultório é Avenida Pacaembu 1024. O telefone do meu consultório é o 11-3661-4243. Obrigado por toda essa atenção. Sejam todos muito felizes, mas isso só será possível com muita saúde. Muito obrigado. Até lá.